Fala família! Bom, sim, estamos felizes pra caramba, é notorioso, não é? Gente, então, estamos aqui juntinhos, a gente já queria dar essa notícia há muito tempo, porém... Ansiosos que somos. Pois é, porém, com tudo que vem acontecendo, a gente preferiu realmente esperar, mas... Estamos grávidos! Exatamente, senhoras e senhores. Tem um baby GG lindão chegando aí pra vocês também. Vamos saber. Minha, até então, mas em breve vocês vão ver o chão da relação. Em mim, eu já tô falando demais, né? Claro, obviamente, né, que tínhamos toda uma programação de casamento para os amigos e tal e tal, e depois filhinhos, dois filhos. Aquele passo tradicional, né? Mas, como tudo é no tempo de Deus... Com tudo, com tanto, todavia, entretanto... Cá estamos. Deus mandou um nenenzinho antes pra nós. Exatamente. E como ele quer tudo perfeito, nós aceitamos da melhor maneira possível, já era um sonho do nosso. Exato. Mas, enfim, tô aqui com os peitos enorme. Espero que vocês estejam felizes, assim como estamos aqui do outro lado da tela. E ansiosos pra que esse baby GG chegue. Logo. Ai, Maria. Mas pra que tanta demora, né, minha gente, para contar sobre o nenenzinho? Porque a gente realmente queria esperar os três meses pra ele ficar todo formadinho, todo lindão. Que a saúde esteja intacta, graças a Deus, estar. Por isso a gente demorou tanto pra vir no dia pra vocês. Pois é. E eu tô muito feliz, isso é um fato, é um sonho meu, como a Ney me falou. E meio tantas tristezas, né? Gerar um filho é um sopro de esperança, assim. Não só pra gente, mas pra todo mundo, né? Criança, eu costumo dizer que é sempre isso na vida de todos nós. Com certeza. E esse baby GG não vai ser diferente. Acho que vai ver. Canal Fobb do Índio. O seu canal de entretenimento.